Opa, beleza? Uhul! Vem Carol, vem, vem, vem Carol, vem, 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 vem Carol Se liga no batuque do balanço, que balança essa menina Gente, hoje trago pra vocês mais um vídeo de cabelo Porque eu amo falar de cabelo Inclusive, gente, eu tô precisando, necessitando arrumar esse cabelo Eu tô aí uns 4, 5 dias sem lavar o cabelo, só na correria Fez um calor danado, então pensa, minha raiz está acabada na oleosidade E o cabelo aqui acaba ficando um bagaço Eu dei banho no gato, aí o cabelo molhou em algumas partes Eu fiz uma trança pra tentar driblar aí um dia ou outro Mas enfim, não deu Então eu pensei, já que eu vou cuidar do cabelo, fazer o intensivão Por que não gravar pras meninas? Assim como eu, se você estiver nessa loucura de fim de ano Não tá tendo tempo pra se cuidar, é hoje, menina Clica aí em gostei, se inscreva aqui nesse canal Se você for novo, nova por aqui, ativa essas notificações Pra você não perder mais nenhum vídeo E bora lá cuidar do cabelo Se você também gosta de cronograma capilar Fica atenta, tá? Não deixa também de me acompanhar lá no Instagram Arroba aí o Caroline Lima Que eu vou estar criando um cronograma capilar bem baratinho Tava pensando de fazer aquela meta de 10, 15 reais com vocês Mas eu quero começar do zero De hidratação, nutrição, cada etapa direitinho Não tá começando hoje, calma, vai começar no próximo Então fica atenta aí pra você não perder nada Fechou? Bora lá! Primeira coisa que eu vou fazer com este cabelo Que é uma coisa que eu já não faço há muito tempo E por sinal, é muito bom Quando você quer dar um plus a mais nos seus cuidados É um pré-shampoo Então eu vou prender esse cabelo Pra não correr o risco de bater na raiz Porque minha raiz, já por natural É oleosa Bastante oleosa Principalmente depois que eu parei com o anticoncepcional Então o que eu vou fazer, ó? E fica a dica pra quem tem o cabelo seco, né? No comprimento e ponta E a raiz oleosa Eu vou fazer um rabo de cavalo Vai ficar assim Aí o que eu vou fazer? Eu vou misturar esse creme aqui Que é um multifuncional Esse multifuncional é um multi, tá? E ele é pré-shampoo, condicionador, co-wash e creme de pentear Ele tem vitamina A, vitamina E, depantenol Ele vai pra todos os tipos de cabelo Eu amo creme multifuncional Porque esse tipo de creme é perfeito Pra você fazer pré-shampoo e finalização Então você pode usar aí Pra todas essas funções Né? No meu caso eu uso pra essas duas E o legal é que ele é bem fluido, ó Viu? Então ele não vai ser um creme que vai pesar Você vai conseguir fazer misturinha Eu vou misturar, gente, direto na mão Porque eu acho que não tem necessidade De você colocar no potinho Misturei então aqui O creminho na minha mão Eu vou vir com o óleo Esse aqui é o óleo de coco Tá? Puro Misturei Por isso que não pode aplicar na raiz, entendeu? Se fosse só o creme multifuncional Por ser levinho Você poderia aplicar desde a raiz Mas como eu tô colocando o óleo Pra fazer como se fosse uma umectação também Nesse pré-shampoo Eu sei que se pegar na raiz vai pesar demais Ó, eu vou desembaraçando E aí você pode até me perguntar Mas precisa mesmo desembaraçar? Não necessariamente Eu tô fazendo porque eu gosto, tá? Eu sinto que Depois se eu aplicar mais um pouquinho aqui de misturinha Vai pegar bem Vou eluvando, vou eluvando Se você não sabe, ó É isso aqui, ó Você vai, pega a mão, fecha Pega a mão, fecha Até a pontinha Que é uma forma que você tem de selar Todas as escamas Depois que eu apliquei com vontade A misturinha Eu vou ir torcendo aqui esse cabelo, ó De levinho Pra fazer um coque E eu vou ficar com essa misturinha aí Pode ser 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos O tempo que você achar preciso Porque eu sei que cada um tem o seu tempo na correria Então por isso você que vai medir aí o seu tempo Se você ficar pouco tempo Aí você passa uma máscara pra ficar um pouquinho a mais Pra fazer esse tratamento mais intenso E se você ficar bastante tempo aqui aí no chuveiro Você pode agilizar Então eu vou ficar aqui um tempinho com ele E depois eu vou direto pro chuveiro Tcharam! Ai! Gente, o coquinho acabou soltando, ó Se você precisar de uma presilha É melhor prender certinho Ou botar na touca aí Pra você se sentir confortável Pra fazer uma faxina Pra limpar uma casa Pra fazer um negócio Eu acabei ficando Acho que de 30 minutos ou mais, ó Meu cabelo até já tá meio que secando Porque absorveu bem esse pré-xampu Eu não vou fazer uma misturinha hoje Na verdade eu vou fazer assim bem, né? Bem cinzela Só vamos dizer que eu não fiz Porque eu sou louca, né? Não consigo, assim Só tenho que fazer um negacinho, né? Então bora lá! Tcharam! Já estou aqui no banheiro Pra começar a cuidar desse cabelo Lavar, né? Vou começar retirando então esse pré-xampu Mas somente na água Não vou utilizar o xampu mesmo ainda Então agora com o meu cabelo já debaixo da água Eu vou deixando escorrer bem, né? Ou seja, a água passar bem sobre o fio E depois eu venho como se fosse iluvando E tirando o excesso de tudo que tá no meu cabelo Então deixo mesmo a água escorrer Faço isso assim com maior calma Porque se eu tirar só superficialmente Depois no final pode ser que o resultado Seja como se tivesse pesado o meu cabelo, tá? Então depois de fazer isso, né? Certifique-se que você tirou tudo Eu venho com o xampu Aí sim, eu coloco o xampu na palma da mão Massageio E começo lavando normalmente Primeiro pelo couro cabeludo Vou massageando bem Usando só a ponta dos dedos E depois eu vou lavando comprimento e ponta, tá? Se você achar necessário Você pode repetir Mas eu achei que uma vez só Já deu pra limpar tudinho Saí do chuveiro Pra fazer rapidinho aqui O passo a passo E bater um papo com vocês Porque lá no chuveiro Acaba molhando a cabelo Eu não consigo falar Interagir muito com vocês Eu sou meio pipoca Se você quiser fazer tudo lá no chuveiro Você pode, tá? Eu nem tirei o excesso De água do cabelo com a toalha Eu realmente só apalpei E tirei ali aquela água Que fica molhando muito o cabelo A água fica meio que escorrendo Então aqui meu cabelo já não tá mais escorrendo Mas lembrando que você não pode torcer, tá? Não pode, ó Torcer o seu fio Tá vendo? Ainda tá com um pouquinho de água Porque eu não torci Porque quando você torce o cabelo molhado Ele acaba quebrando Lembra sempre de fazer assim, ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó Você segura todo o cabelo E, ó Com a mão, ó Ó Viu, ó Sendo assim não danifica tanto Vamos lá O que eu vou fazer aqui nesse cabelo agora, né? Como a gente fez o pré-shampoo E eu já tô batendo muito nessa tecla com vocês Que cuida muito do cabelo Esse pré Agora pode ser uma coisa bem rapidinha Então você vai escolher aí uma máscara da sua preferência Pode utilizar ou até mesmo multifuncional Misturando com alguma outra coisa aí Que você tem Ou que você quer agregar Pode ser, não sei Babosa Ou leite de coco O que você tiver O que você quiser Eu vou usar uma máscara Porque aí a máscara já entra dando aquele tchan A máscara que eu vou usar É até essa aqui, ó Deixa eu mostrar melhor pra vocês Que ela é de nutrição power E de coco, né? Ela tem ação fortalecedora E dá brilho Pra cabelos ondulados Crespos e cacheados E como eu amo demais coco Nunca é demais, ó Já tô pegando aqui O meu leite de coco Tenho aqui aproximadamente Uma colher de sopa Bem cheia de máscara E eu vou colocar no olhômetro aqui, ó Como se fosse Uma colher também De leite de coco Vou misturar, ó Bem aqui Com a pontinha do Do pente mesmo Gente, tudo prático Tudo prático Daquele nosso jeitinho mesmo Banheira, tarefada Eu gosto que a gente se tranca no banheiro Que aí a gente, né Passa um pouco despercebido das crianças E curte esse momento Esse tempo que você Ó Uma criança já aqui falando Esse tempo que você tira pra você Você pode aproveitar pra fazer aí uma depilação Botar uma máscara facial Fazer uma esfoliação Ó Já misturei O leite de coco Deixa a máscara bem cremosa Aí eu vou pegar aqui E sem Separar muito Eu vou começando Aplicando aqui, ó Por cima Vou dando uma enlugada Pode até chegar um pouco mais próximo da raiz Não tem problema Mas você vê que eu nem desembarassei o cabelo Nem nada, tá? Pega a máscara E é uma loucura, né menina? É caçorra, é filho É tudo Já clica em gostei Já clica em gostei Comenta aqui o que você tá achando desse vídeo Você já cuidou do seu cabelo essa semana? Comenta aqui qual foi a etapa que você fez Hidratação, nutrição, reconstrução Ou você tá necessitada de um cuidado Agora aqui o último cadinho Viu? Deu certinho Uma colher cheia de máscara e uma colher cheia de leite de coco Agora eu prendo, ó Vou fazer um coquinho E vou voltar para o banho, gente Vou lá curtir o quê? Um depilation Vou fazer meu bom depilation Aí vou ver se eu dou uma esfoliada também Já deixei um creminho ali de esfoliação Da Aroberose Vou já esfoliar a minha pele E, na verdade, eu acho que vou esfoliar a minha pele aqui, gente Ah, com vocês Já que eu passo a dica, eu mesmo vou cumprir ela, né? Curte aí seu momento de o quê? Uns três minutinhos Só para agir aqui Estou tirando aqui o cabelo que ficou na minha mão E já vai ganhando tempo fazendo outra coisa, ó Eu vou esfoliar a minha pele Com esse esfoliante aqui da Aroberose Ele é muito, muito bom Porque ele limpa Auxilia no controle da oleosidade Tem extratos de algas Ó E é para todos os tipos de pele Então vou aproveitar que eu não passo isso já tem um tempinho E, ó Agora eu vou lá pro suveiro Tirar, depilar, enxaguar E já volto pra falar com vocês Fechou? Fui Tcharam! Gente, ó Lavei o meu cabelo Deixei ele secar natural A única coisa que eu passei foi um protetor térmico defrizante Porque daqui a pouco eu vou utilizar equipamentos Até porque eu já quero deixar o meu cabelo, né? Arrumadinho pra semana Mas, como sempre Eu gosto de mostrar pra vocês o meu cabelo, assim O resultado dele secar no natural Porque, ultimamente, ele tem, assim Dado uma boa resposta aos tratamentos que eu tenho feito E eu sinto que Se você, de repente, não é a louca dos equipamentos assim como eu Quer ver como que fica, né? O resultado dos cuidados Então, ó O resultado ficou assim, ó Bem domado Bem macio Dá pra você perceber que ele tá, ó Brilhoso Sedoso Ao toque Então A hidratação ficou perfeita Agora o que que eu vou fazer? Vou utilizar aqui o equipamento E volto pra mostrar pra vocês A minha finalização queridinha Mas essa eu já gostei Já super usaria Durante a semana O meu cabelo natural, assim, ó Que eu achei que a raiz ficou bem domada, ó Teve o brilho O balanço Eliminou bastante o frizz Gostei muito Agora vamos lá Pra segunda finalização Tcharam! Aproveitei pra dar um tapinha na beleza E vim mostrar o resultado final pra vocês E aí, já quero seu comentário aqui abaixo Clique em gostei também Que é muito importante Gostaram dessa finalização Com cabelo bem desmaiado? Comenta aqui se você gosta desse estilo Ou se você prefere ele mais natural Tá bom? Ó, já quer... É... Ou mais natural Compartilha também com as suas amigas Esse vídeo Eu tenho certeza que vai ajudar muitas A salvarem o seu cabelo Deixar ele, assim, maravilhoso Super hidratado Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Se você for novo ou nova por aqui Ativa suas notificações Pra você não perder mais nada E também me segue lá no Instagram Arroba eu, caroline lima Pra você ficar por dentro de tudo Todos os dias Eu tô enchendo vocês de stories Pra gente ficar cada vez mais próximas Tá bom? Então até o próximo vídeo Não deixa de cuidar desse cabelo Comenta aqui abaixo Tudo que você achou desse vídeo E até a próxima Tchau